Música Estamos no Egito, no Cairo, e aqui é a região de Gizé, onde tem as pirâmides. E ao fundo você pode ver a pirâmide do meio, que é a pirâmide de Kéfren, que é o lado, que é óbvio, que é o lado pequenos, ou seja, o avô, o pai e o filho foram construídas originalmente para serem túmulos, que ao longo do tempo se tornaram uma das sete maravilhas do mundo. Também, lógico, há muitas teorias com relação às estrelas, ao posicionamento, ou até mesmo à forma de construção, mas a teoria que realmente é mais aceita e, acredito, comprovada é que foram Este é o Museu do Cairo, onde se encontra a maior parte dos artefatos usados pelos antigos faraós. 160 mil artefatos de grande valor histórico, alguns feitos em barro, outros em ferro, cobre e até mesmo em ouro. A grande riqueza do Egito mostrada através do Museu de Cássia. Também encontramos aqui no Museu do Cairo as estátuas dos três faraós das pirâmides, Kéops, Kéfrens e Miquirinos. Também encontramos as estátuas dos faraós do tempo de Moisés. Encontramos também grande riqueza em ouro, inclusive tumbas dos antigos faraós e também coroas que eles usavam em comemorações especiais. Não encontramos coisas referentes à história e à saída do povo do Egito porque os antigos faraós apagaram toda a história. Mas o nosso guia, Zizo, deu uma explicação do porquê mostrando uma estela, uma parede escrita da época, aonde conta a história dos antigos hebreus. O que escrevia só a história nas paredes com esses desenhos. O que acontece é que nós, como historiadores, procuramos em todo lugar dentro do Egito a história do Mar Vermelho com o faraão de Egito. Mas não achamos nada, não tem nada. Só acreditamos na história do Mar Vermelho porque está escrito na Bíblia e no nosso livro sagrado. Mas nos documentos de Egito não temos nada sobre isso. E por quê? Porque os faraós sempre glorificaram suas vitórias. Eles venceram esse povo, eles ganaram esse povo, eles escravizaram esse povo, mas nunca falam nunca mal deles. E claro, era surpresa para o povo egípcio que esses escravos hebreus ganham o faraão do Egito e todo o exército morre no Mar Vermelho e para eles uma vergonha. Por isso, essa é uma das paredes que o faraão do Egito lá em cima, com duas plumas altas, perdona, aqui, dando ofrenda para Deus Amul, com essas duas plumas altas em cima da cabeça, acompanhado da esposa dele. E aqui o faraão acompanhado do infantal Rouros, Deus produtor do Egito. E ele está fazendo uma pensão, recebendo uma pensão do Deus Amul. e aqui escreve parte da sua história que ele procurou em todo o Egito sobre o povo chamado Hebreus e nunca encontrou ninguém porque já saíram de Egito. Essa parte mais escura é escrito Hebreus. A única palavra que indica que Hebreus existia na nossa terra, nos documentos do Egito. Isso, porque esse nome para os antigos egípcios é o nome da vergonha. Está claro isso? Graças a Deus, nós estamos aqui no Mar Vermelho. E essa região aqui é a região of the Swiss, ou seja, é realmente o mar, o local, aonde Deus abriu o Mar Vermelho para que Moisés e o povo de Israel, 3 milhões de pessoas, atravessassem. O outro lado é a área do Egito, aonde eram escravos e eles atravessaram para este lado. Então foi a mão de Deus que abriu este mar para que eles pudessem atravessar. E nós estamos aqui também na fé. Estamos aqui nessa certeza de que Deus vai te abençoar e abrir o mar da tua vida para te dar vitória, abrir os teus caminhos, te dar prosperidade, forças e bênçãos. O Mar Vermelho, aonde a mão de Deus agir, a tua vida, o poder de Deus vai abençoar, vai dar vitória. Louvado seja o nosso Deus! Por que se chama Mar Vermelho e tem água azul? Porque os corais, o peixe do Mar Vermelho, sempre com cor vermelha. Se você faz um mergulho, tudo vermelho embaixo. Os corais, os peixes, então eles lhe deram o nome do Mar Vermelho. E outra ideia a esse respeito, se vocês sabem bem, que o sol, ao cair da tarde, ele tem uma cor avermelhada. E quando coloca-se no mar, então parece ser tudo vermelho. Por isso o Mar Vermelho também, essa é a segunda ideia de ter surgido este nome. E no ano de 1470, aproximadamente, antes de Cristo, Deus mandou Moisés vir aqui no Egito libertar o povo de Israel que estava escravo por 400 anos. Então, como já é conhecido, Moisés veio, falou com o faraó e lançou as dez pragas até que o faraó, então, cedeu e liberou o povo. E eles vieram da região norte do Egito, da terra de Gózen, e caminharam, se encontraram em Sucote, porque vieram escravos de todas as regiões do Egito. Então, eles se encontraram num ponto, vieram até um local que, biblicamente, era Piairote, aproximadamente a 20 quilômetros aqui ao norte, onde nós atravessamos, que hoje é o Golfo de Suez, nós atravessamos por baixo das águas e nós viajamos aqui mais em torno de uns 30 quilômetros. E o povo de Israel, eles chegaram até Piairote, voou do lado e foi lá. E pelo poder de Deus, então, Moisés levantou o seu cajado e Deus, então, fez com que as águas se abrirem. Mas depois que o povo de Israel, eles atravessaram, então, Moisés cantou a Deus, Miriam cantou a Deus e eles levantaram as mãos e glorificaram a Deus. Naquela época, o Egito, ele... essa área aqui era mais... já começava o deserto da Arábia. E quando eles atravessaram o mar, significa que eles saíram da escravidão, saíram do Egito, mudaram, porque essa área aqui já é a Ásia. E depois do mar, é a África, no caso, o Egito, Cairo. Hoje, todo o domínio aqui realmente pertence ao Egito. Inclusive, até depois do Monte Sinai, que faz divisa com a terra de Israel. Mas, então, foi nessa região que Deus agiu. Três milhões de pessoas caminharam e chegaram até aqui. Depois que atravessaram o mar e atravessaram com alegria. Aqui eles louvavam a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E davam toda a honra, todo o louvor ao Deus Todo-Poderoso que livrou eles da escravidão. Isso nos faz lembrar também que muitas vezes as pessoas estão no sofrimento, na dor, na tristeza, na doença, no vício, na miséria, no sofrimento, numa escravidão, muitas vezes espiritual, outras vezes do pecado. Mas o poder de Deus, ele abre o mar da vida e ele liberta, ele transforma, ele livra, ele muda a vida daquele que crê. Por isso creia no Deus Todo-Poderoso e seja livre, seja um vencedor.